Olá galerinha, tudo bem com vocês meus amores? Comigo está tudo ótimo, graças a Deus. E hoje eu vou trazer para vocês aqui uma tapioca invertida. Você conhece? Já deu falar? Então, é uma delícia. É uma tapioca recheada, só que é invertido. O recheio fica por... faz o recheio antes da tapioca. Mas é muito fácil, muito saborosa, serve para um café da manhã reforçado e também para um lanche à tarde, um lanche da noite, para que você não quiser jantar. Vamos lá? Antes eu quero falar para você que não me conhece, que está chegando agora. Eu sou vovó Elenita, com receitas fáceis, econômicas, saborosas e dicas para as donas de casa, tá bom? E se você gostou desse conteúdo, já deixa o seu like, já compartilhe e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, tá bom? E eu agradeço muito pelos likes, pelos comentários, porque toda interação é bem-vinda, porque o YouTube entende que você está gostando do canal. E isso é muito bom para o crescimento do canal e eu agradeço de coração. Vamos dar para a receita? Aqui eu vou untar uma frigideira com manteiga. Você pode pôr azeite, você pode pôr o óleo de sua preferência, não tem problema. Tem que ser pouquinho, porque isso aqui é uma coisa que não é para ficar, para fritar, né? Então, aqui eu tenho dois ovos, já vou acender um pouco e eu tenho dois ovos aqui. Essa aqui é uma quantidade, um lanche ideal, né? Mas se você quiser fazer com mais, você pode fazer com mais, não tem problema. Ao invés de você fazer ela com o ovo mexido, você fazer o ovo mexido à parte, você vai fazer ela assim, ó, ó, você vai colocar aqui e dá uma furadinha no ovo. Coloca um salzinho, se você quiser colocar um tempero, você pode colocar. Eu, para café da manhã, não gosto com tempero, não, só sou pra jantar. Aqui eu vou colocar duas tatinhas de queijo, de mozzarela. Você pode colocar aquele presunto de peru, peito de peru, que fica muito maravilhoso, viu? Fica muito bom. Pode colocar a carne seca, peito, o peito de peru, já falei, o peito de frango versiado. Então, você tem várias opções. E, como eu falei, você pode colocar tempero. E aí, você faz esse café da manhã, que fica muito bem. Se você não quiser, chega do trabalho, mora só, não quer fazer janta, olha aí. É uma praticidade ótima. Muito, muito, muito bom. Porque ele dá umas espiradinhas aqui, ó. É só pra dar um tempinho aqui. Essa tapioca, a gente compra pronta. Então, no supermercado já vem a massa hidratada. Só que a minha aí, eu mesma faço. Porque o que é a tapioca, massa de tapioca? É o polvilho, o goma hidratado. Molhado e peneirado. Então, eu não compro pronta. Eu mesma faço a minha. Mas, você acha com mais facilidade. Se você tem dificuldade, você compra pronto. E eu vou deixar também um link, onde eu ensino a fazer essa massa. Ó, agora, nós vamos virar. Deixa eu apertar aqui, pra ela não... Ó. Ó. Vira que beleza. Olha só. Olha que belezura, gente. Isso fica ótimo. Uma beleza, uma delícia. Agora, eu não preciso mais da tampa. E isso é muito rápido pra fazer. É? Agora, porou aqui por baixo. Deu uma tostadinha embaixo. Pronto. Já tá pronto. Vou apagar o fogo. Olha aqui. Você? Olha aí. Beleza. Inteirinha. E se você quiser passar por esse lado, também tá a mesma coisa. Você tá vendo? Mas, ela foi feita, mas ela foi feita, invertida. Então, eu prefiro dobrar ela assim. Ó. Mas, com a massa pra dentro e o recheio pra fora. Olha aí. Olha que delícia. Olha que belezura. Veram só? Não tá muito linda? Agora, a gente vai cortar pra ver como ficou. Olha aqui, gente. Vamos cortar pra gente ver. Antes de cortar, eu quero falar pra você. Quer mandar um beijo. Um beijo muito grande. Abraço pra Mel Reborn. Ela tem um canal. O canal chama Mel Reborn. E ela, além de ser uma seguidora muito fiel, vive falando do meu canal no canal dela. Viu? Então, eu quero falar também do canal da Mel Reborn. Pedir pra vocês fazer uma visitinha no canal dela. Ela é um canal divertido. É um canal de magia. Porque ela, o canal dela é de bebês reborn. E ela grava assim, numa, é, uma coisa que te sente. Você sente que você é igual pra ser criança. Com aqueles bebês, com aquelas bonecas lindas, maravilhosas, que a gente não pôde ter quando era criança. Então, eu falo que é um canal de magia. Eu gosto demais. Então, gente, vai lá. Dá uma visualizadinha lá. Se você gostar, você já fica lá. Se inscreve no canal, deixa um recadinho que eu mandei pra ela, viu? Beijo, beijo no coração, Mel Reborn. Muito obrigada pela sua fidelidade e pela sua amizade, viu? E agora, olha aqui. Eu gosto de cortar, vocês sabem. De rasgar, porque a pessoa vê como é que ficou por dentro. Mas, vou ser mais educada. Ó. É educada com um tamanho desse. Hum! Ah! viram só como é que fica olha aí ó gente fica muito bom eu espero que vocês tenham gostado vou terminar com a maior café e fiquem todos com deus na paz do senhor jesus beijos beijo no coração tá bom